Isso aconteceu na manhã desta segunda-feira. Passageiros relataram que a briga começou quando o agente pediu que o músico se retirasse do vagão por causa de reclamações de outros usuários em virtude do som. Em nota, a CCR Metrô declarou que, abre aspas, um indivíduo se exaltou e agrediu um dos agentes de atendimento e segurança após receber orientações da concessionária sobre estar infringindo o decreto que proíbe aparelho sonoro ou instrumentos que atrapalham os serviços de sonorização desse sistema de transporte.